O nascimento do Senhor, a sua oitava, o Natal que está nos elejando, hoje, o sexto dia, nessa grandiosidade que é o amor de Deus para conosco e alcançamos a sua divina graça. Por isso que a leitura da primeira carta de São João, ele começou lembrando o nome daquele que significa exatamente o que veio fazer, perdoou os nossos pecados. E ele escreveu a todos, dizendo que neste santo nome, Jesus, que significa Deus salva os jovens, os idosos, as crianças, os adultos, nós que encontramos nele a graça que tínhamos perdido, e pedimos que sejamos fortes para permanecermos os ensinamentos que Ele nos oferece. Meus caros, este capítulo depois do Evangelho de São Lucas, encontra lá o dia da apresentação do Senhor, que nós celebraremos quarenta dias depois do Natal, no dia dois do primeiro, com a graça de Deus, e neste dia nós vamos pedir ao Senhor que abençoe as velas que nós apresentamos, as velas que nós queremos usá-las durante o ano de 2021 para as nossas orações. a solidariedade, a festa da apresentação do Senhor no tempo, mas nesse tempo no Natal, nós encontramos já a cedo, para quarenta dias depois, quando Maria e José levaram o menino, e lá estava Simeão, estava a competizana, ela viveu muito bem a sua vida patrimonial, agora está lá no tempo, vive em Jesus, corações em favor de Deus, e quando ela recebe, lá no menino, ela fica feliz, porque olha, tem certeza, que nele se cumpriu a promessa de Deus, por isso, vocês ouviram, que ela começou a louvar a Deus, e a falar, o menino, a todos que esperava, meus caros, isso para nós já é um ensino, para nós já é uma orientação, e tudo isso acontece para nós, e muitas coisas que nós vivemos, os acontecimentos, nós não temos explicações, mas nós contemplamos aquele momento, e devemos glorificar a Deus, é claro que para a profetisa Ana, ela contempla o que é possível, mas ela se sente em estado de graça, porque ela está na presença do Senhor, então primeiro, ela agradece, louva a Deus, Deus, os meus olhos, os meus olhos, os meus olhos, viram a tua salvação, assim que nós devemos fazer, bem, todos aqueles, que nós convivemos, aqueles que foram concedidos a nós, seja da alegria, da tristeza, você contemplar, olha que maravilha foi, este tempo que o Senhor nos entregou, para a nossa convivência, que bom que está sendo, o tempo presente que nós vivemos, vamos agradecer a Deus, por todos aqueles que fazem parte, presente, com a sua presença, com a sua presença, amigável, agradável, para que nós possamos construir, uma convivência saudável, vamos glorificar, e depois, vocês ouviram que a Ana, começou a dizer, um menino, a falar, tudo que este, é especial para todos nós, e esperamos ser homens e mulheres livres, salvos, alcançamos a vontade do Senhor, olha, tantos irmãos, que às vezes, têm os seus dons guardados, o mais profundo do Senhor, porque nunca receberam palavras belas, aqueles que convivem com eles, porque nós necessitamos, nós precisamos do carinho, da ternura, do afaro dos irmãos, nós precisamos também que outros, digam, o quanto necessário é, a nossa presença, para os sujeitos, da história, o quanto que os outros são esperançosos, por cada um de nós, nós homens e mulheres, não nascemos para ouvir críticas terríveis, negativas, que nos jogam ao chão, se necessário, se necessário, que elas, de fato, sejam construtivas, e que elas tenham, aquela piedade, a caridade, De quem é Deus Que fala Iluminado, orientado Pelo próprio Deus E Deus é sempre amigo Como sabe o modo Que corrigir, o modo Que dizer, sem aumentar A ferida que já existe Aquele que está machucado Mas chamar a atenção dele Para cuidar das feridas Que podem melhorar E por hora, nem ele mesmo Está cuidando da sua saúde Por isso, como pecado Às vezes, a carvalha é ruim A nossa vida Quando nós nos sentimos assim Já não temos mais forças Quando nos acostumamos tanto Dizemos assim, não vai salvar mesmo Não vai melhorar Para que eu vou gastar Para que eu vou perder meu tempo E sempre O nosso organismo Está pronto Para ser ridiculado Mas ele precisa Estar com o nosso filho dos irmãos Ele precisa Que os irmãos digam O porquê nós viemos E é o que a gente diz Com Jesus Primeiro agradece a Deus Depois ela começa a dizer Olha a finalidade Olha o porquê O menino O Senhor nosso Deus A fisionomia Desta criança É que está presente Olha o porquê que está Veio para o Senhor Que nós tenhamos sempre Os olhos voltados Para aquele que é maravilhoso Que você sempre Diga a Jesus Senhor Mostra-me Como vai ser Como nós devemos Conduzir Essa situação Mas conceda A todos nós Os meus filhos Os meus amigos Aqueles que eu convivo Com eles no trabalho Concedem a eles De servimento Para que eles percebam A realidade Do céu Nós somos humanos Mas o divino Que está A seu exame E ele Fez de nós Homens e mulheres Também Por isso Que nós somos chamados Em Jesus Cristo Filhos e filhas De Deus Então Para que nós Vemos a área Também Desta oitava Cantal Amanhã O setembro Dia O oitavo Dia Desta oitavo Nós recebemos Para Santa Maria Mãe de Deus Amanhã Amém Tanto Vemos Nossa Senhora Para que nós Contermos A Santa Maria Para a tarde Da Santíssima Mãe Alegria A sua presença A Mãe Estava conosco Com isso A alegria Desde o nosso Nascimento A Senhora Da Votada Até que nos Encontremos Nos seus braços Para que ela Nos coloque Interamente No descanso Junto De Deus O Senhor Desta graça Que vocês vivam Esta alegria E vamos Rezar Também Pelos irmãos Hoje Temos o sérgio Dia de Ana Mas São tantos Que pediram As nossas Produções E são Muitos Que nesses tempos Estão colocando Nos cuidados Do Senhor No definitivo Nos seus Eres Espíritos Que eles Sejam Confortados Conformados Em Cristo Jesus Nosso Senhor Louvado Seja Nosso Senhor Jesus Cristo Amém Amém